Oi hamburgueros, eu sou o Paulo, eu sou a Juliana e esse é o canal dos caçadores. Hoje é dia de Masterchef, viemos visitar o Heaven Cucina, que é o restaurante da nossa fada injustiçada, Heaven. É o restaurante novo dela, italiano, cheio de coisa boa e é muito bonitinho aqui fora. Vou mostrar pra vocês, vem cá. Eu vou mostrar pra vocês o nosso cantinho, que a gente achou mais bonitinho aqui. Só que como tem pouca luz, a gente não vai poder gravar lá. Olha que bonitinho. Não sei como eles conseguiram criar isso dentro de um shopping e ficar confortável, porque não ficou com cara de artificial, ficou com cara como se você tivesse numa pracinha na Itália mesmo, comendo uma massa. Eu achei muito legal isso. E a minha dica de coração, se você vem aqui, que é um ambientezinho romântico, confortável, aconchegante, fica aqui do lado de fora, que eu acho bem mais legal. Juliana está com um vestido novo dela, que parece uma mortiça. Igualzinho, é uma mortiça mesmo, olha aqui. Fica em pé, fica em pé, pessoal. Não, e olha como é que ele é muito mortiça. O Paulo veio todo sem graça e falou assim pra mim. Amor, deixa eu te fazer uma pergunta numa boa. Esse vestido não tá um pouco curto? Aí eu, não, meu filho, essa é a nova moda. Tinha a tal da calça pantacourt, agora tem vestido e saia, que é no estilo pantacourt. Então fica meio pescando siri mesmo. Nossa, a gente amou, amor, amor. Olha quem apareceu aqui. Aqui, uma surpresa. E a gente acabou de falar, meu Deus, a gente chegou no restaurante da nossa fada. E você veio assim, não é nossa fada, safada é fada. Pelo amor de Deus, gente. Ai, que bom. E a gente adorou. A gente vai voltar depois pra fazer o menu executivo, que vocês não podem perder, que é maravilhoso. Sim, é bom porque todo dia, que nem o bistrô, a gente tem duas opções diferentes. Vão modificando e algumas opções de entrada e sobremesa. É tudo, gente. Entrada, sobremesa, oito que a gente gosta e o preço maravilhoso. Espera que vai ter outro vídeo no canal aqui, hein. Obrigada, tá? Muito, muito obrigada. Estamos aqui no Heaven com o Tina, que é o restaurante italiano da Heaven, que foi uma das concorrentes ao Masterchef profissionais. E a gente já visitou antes o Cher Heaven, que é o restaurante francês dela, e a gente gostou muito. Vocês assistiram muito esse vídeo, então a gente resolveu vir e conhecer o italiano também. Ela participou do nosso outro vídeo, né? Deu um oi, foi muito legal. Inclusive, todo mundo fala que a Heaven foi a fada mais injustiçada de todos os Masterchefs. É verdade. Porque ela participou dos Masterchefs profissionais, todo mundo adorava ela. Mas ela foi vice-campeã. E aí, reclamaram muito dela não ter ganhado. Ela não é aquela chefe que só bota o nome no restaurante, sabe? Sempre presente nos restaurantes dela. A gente frequenta muito esse shopping, a gente vê ela dentro da cozinha, botando a mão na massa. Então, pra mim, já tem todo o meu respeito, que é uma chefe de verdade. A gente pediu uma entrada, o nome dele é Coperto. Tudo que eu falar aqui, não sei se eu tô falando bonito ou tô falando melhor. É porque os nomes são todos em italiano, né? Então a gente pode estar falando em italiano errado. Custa 15 reais. É um pão recheado com queijos, ricota, gema mole e flores. Quem não gosta de gema mole, te pergunta se você quer que traga gema mole ou não. Mas a gente adora, então eu te quero sim. Ai, gente, eu não pago 15 reais pra comer uma gema mole. Então você paga a dúzia da tua casa e faz ovo mexido, sacanagem, tá brincando? Não, sacanagem não é verdade. Deixa eu ver por dentro. Nossa, que lindo, vou mostrar pra vocês. Ih, tá saindo fumaça mesmo, olha que lindo. Aqui, ó, vou abrir mais, ó. Isso aqui é a gema e os queijos, né, que estão derretidos aqui dentro, eu acredito. É uma delícia. Eu gosto tanto de gema mole que eu acho a gema muito curta pra você comer, aí comer rápido. Tem pouca gema pra muita clara, é isso, né? É, entendeu? Oba! Hummm... Sente que o pão é feito na casa mesmo. Hum, tem queijo delicioso. Hummm... tem... eu pensei que fosse manjericão. Mas em cima é como se fosse um... eu não sei se dá certo falar assim, mas um peixe de espinafre. Parece um peixe, sim, não sei se é de espinafre, mas tem cara de peixe. É de espinafre, uma delícia. As outras entradas... E esse queijo é o quê? Uma ricota, né? Ricota e tem outros queijos misturados, deve ser parmesão. É uma entrada bem simplinha, existem outras mais desenvolvidas e mais caras também. Porém, a gente achou muito madura, sacanagem. A gente achou muito sofisticada, a gente gosta de coisas mais simples. É, não fazia muito o nosso estilo, assim. Tinham coisas com vinho, figo, assim, a gente não... eu, principalmente, não gosto muito. Hoje eu tô toda vestida de mortiça, família Adams. Vocês já deram like, né? Porque se vocês não deram like, eu vou assombrar vocês na casa de cada um, hein. É melhor você não falar isso, não. Por quê? Vai ter um monte de taradinha aí que não vai dar like querendo que você visite eles de madrugada. Não, mas se você... Mesmo que seja uma assombração, mas vai querer. Não, então, peraí. Se você também é taradinha, também dá like aqui. Porque os tarados também dão like. Enquanto eu falo, Paulo come o pãozinho todo. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu vou deixar só a tampinha pra Juliana, porque o pão, ele é aberto. E aí ele tira um miolo pra colocar o recheio. Aí vem a tampinha do lado pra ficar bonitinho, entendeu? Então eu vou deixar a tampinha pra você. Obrigada a todos. O resto é meu, eu vou comer tudo, porque eu gostei muito. Hum, delícia. A gente ia pedir dois pratos de frutos do mar. Mas como tem muitas pessoas que não comem frutos do mar, a gente preferiu pedir uma carne. Porque aí eu acho que vai agradar mais a vocês que estão assistindo. Então muitas vezes a gente tenta... opções que vocês pediriam. Até porque a gente grava o vídeo pra vocês. Quem manda aqui no nosso canal são vocês. Inclusive, esse outro prato que a Juliana ia pedir, está no menu executivo. Então depois desse vídeo, a gente vai voltar aqui pra fazer um mandando fino. Mostrando o menu executivo daqui e dizendo se vale a pena ou não. Ai, comi a flor. Comi a flor agora e lembrei, gente. Como que as coisas mudaram na vida, né? Tinha uma novela na Globo que o nome da música era Flor no Cabelo, Flor no Chibiu. Olha que coisa horrível. No Chibiu? Tu não lembra disso, não? Era uma novela dessas de dado. Canta aí, como é que era? Era assim, Flor no Cabelo, Flor no Chibiu. O negócio assim, quer ver? Eu vou procurar ainda, né? Flor no Chibiu? Tô te falando, cara. Eu lembro que eu ficava cantando e a minha própria mãe falava assim pra gente, para com isso. Flor no Chibiu. Ó. Eu consigo até visualizar. Toda vez que cantava Flor no Chibiu, você que tu rima, a gente vai ficar na ação assim. A gente é muito boba, baby, mãe. A gente ri tudo que é palhaçada, a gente não tem maturidade. Flor no Cabelo, Flor no Chibiu. E é uma música da Nana Caymmi com Dorival Caymmi. É, não. Simone Caymmi, horário nobre, galera com flor no Chibiu. Aí agora vem... Ai, obrigada. Eu aqui no restaurante chique falando essas besteiras. É, mas faz parte, né? Por isso que o nosso canal é um sucesso, sacanagem. Tu tá inspirado hoje, né? Eu vou tirar foto e botava no Instagram. Você segue a gente lá no Instagram? No Instagram tem altas zoeiras, altas confusas. Ah, lá no Instagram eu pego muita dica de restaurante, das coisas... Sim, eu pego muita dica com vocês de onde vocês querem que a gente grave. Então não deixem de seguir a gente lá no Instagram, tá? Olha o tamanho disso... Ai, meu Deus, tá quente, peraí. Eu pedi o gambeiro... Gambeiro, gambeiro. É estranho falar isso, né? Eu pedi o camarão à carbonara. É, gambeiro, se não me engano, é camarão italiano. É, talvez. Talvez. Não sei. Ele vem um crumble de granapadano. Os camarões são VM, a gente até já se falou sobre isso, né? Camarão VM. É um pouco menor que o VG, o VG é o grande. Esse aqui é tipo médio pro grande, mas eles são bem enormes. Pra VM, eu tô achando ele grande. Olha o tamanho. Porque... imagina ele sem cozinhar, porque quando cozinha, ele diminui, né? Sem cozinhar, ele devia ser maior ainda. Aqui em cima tem um crisp, que eu ainda vou descobrir do que é. Algum verdinho, mas tá bem bonito. Bem aromatizado. Sacanagem, tá bem cheiroso. E tem uma gema de ovo caipira no meio. Você pode pedir a gema cozida ou não pedir gema, se for da sua preferência. Esse prato aqui custou R$72. E eu já estou de olho no teu prato, apesar do meu tá bonito. Apresente o seu, porque comer eu quero. Meu, costola de... costola de... costola de bovino. Fala normal, vai. Você acha que ele tem que falar normal? Comenta aqui embaixo. Não, eu quero falar italiano. O nosso público não gosta de essas frescuras. Deixa eu falar meu italiano maluco. Você é fresco? Comenta pra mim se você for fresco. Fala, eu não sou fresco. Mas é engraçado você tentar falar uma língua que você não sabe falar. É bem tosco, sacanagem. Então, meu, é o costola de bovino e o Fetutine Alfredo. Tá? Então essa costela enorme com o Fetutine Alfredo do lado, custa R$83,00. 500g de costela e assado por 16 horas. Assado por 16 horas. Então é caro. Eu já estou comendo. É caro, mas eu acho que pelo trabalho, pelo tamanho, tá um preço ok. E venho com o Fetutine Alfredo que a massa é feita na casa. É feita na casa. Vou começar pelo Fetutine. Gente, na boa. Eu já estou aqui no espagueti de grano duro, sacanagem. E já está muito gostoso. O negócio é tão bom que o camarão aqui, ele é só um detalhe na vida. Eu ainda nem comia aí no camarão, mas assim, ele nem precisava de tão bom que é. E vem um molhinho Alfredo aqui, se eu quiser colocar mais. Essa farofinha de grana padrão é muito boa, gente. Costela muito macia, muito macia mesmo. Tem gordura, porque toda costela tem gordura, né? Se você não gosta de gordura, não peça a costela. Vou começar a disputa agora qual prato é melhor, o meu da Juliana. Gente, está muito gostoso, meu, sério. Deixa eu provar sua massa? Com licença. A massa está maravilhosa, cara. Sério? A Juliana é maluca por... Molho Alfredo. Molho Alfredo. Então você vai amar, porque está muito bom mesmo. A gente estava meio carente de restaurante com massa fresca. Porque a gente ia no muito bom aqui na Barra, mas fechou. Gente, sabe que eu estava vendo aquela novela por amor? O Atilho vive indo tomar whisky naquele restaurante que a gente gostava. É mesmo? No Piccolo? Fechou. Uma pena, era maravilhoso. Tinha um restaurante no Italiangá que a gente ia sempre. Porque ele tinha um preço bacana e a comida era maravilhosa. Era o Piccolo Itália. Eu acho que faltou um pouquinho de marketing também deles, né? Porque assim, eles não convidavam os influenciadores pra ir lá comendo, né? Gente, a costela... Se a gente fosse lá hoje em dia, a gente levantava aquele restaurante. A gente levantava aquele restaurante. Ó, eu não tô me achando, não. Tô falando sério agora, não tô zoando, não. Mas numa boa, restaurante da Revan, não tem erro. Dá vontade do Masterchef se retratar e falar... Pequena fada, não fique assim. Nós fomos injustos. Fada injustiçada. Nós fomos injustos. Você é a chefe rainha do Brasil. E ainda tem o espanhol, né, que a gente nunca foi, que é aqui do lado também. Tem, tem o espanhol. É Dom Esquisito, né? A Revan daqui a pouco vai dominar esse shopping, né? Porque lá tem três restaurantes só nesse shopping. Você reparou uma coisa? Eles não ficam mandando colher pra você comer. Ah, tem uma colher aqui. O meu não. Sabe por quê? Porque eu e o Paulo, a gente tem um debate. Todo mundo adora falar que tem que botar a colher... Vou fazer isso aqui, ó. Todo mundo fala que a pessoa, pra comer macarrão, tem que fazer isso, ó. Espaguete. Aí a pessoa fala que tem que ficar assim pra comer o espaguete. O tempo vai passando, a pessoa vai envelhecendo, ela ainda tá lá girando o macarrão dela, sabe? E a gente também acreditava, né, que era assim que se comia, né? A gente também acreditava que era assim que se comia, apesar de eu não fazia. Aí um dia a gente viajou pra Itália e fomos onde inventaram o molho Alfredo, que fica lá em Roma. Foi o inventor do molho Alfredo, num restaurante que inventou. E a gente chegou lá, não tinha colher. Não, não tinha. Não tinha colher. E a gente foi em outros restaurantes que também... Foi o nome lá, é Vero Alfredo, né? Vero Alfredo. Era uma delícia. O verdadeiro Alfredo. E a gente foi em outros restaurantes também. Em outras cidades, na Itália. Em outras cidades. E também não tinha colher pra comer. Então a gente não sabe se é um costume assim, tipo, do sul da Itália, que a gente não foi. Os brasileiros inventaram isso. Os brasileiros inventaram isso, né? Porque acontece muito. Gente, esse meu espaguete tá animal. Eu tô querendo saber. Sério, muito gostoso. Você já comeu da minha costela, agora eu quero comer do teu camarão. Ela pode ser bem sincera, ele nem precisava do camarão. Tão bom que é o espaguete. Sério. Eu vou primeiro provar esse crumble de grana padano, né? Porque eu gosto de coisas crumble. Coisas crumble. Eu gosto de coisas crumbadas. O camarão vem o rabinho, tá, gente? Não pode comer essa ganagem. Pode ser, você sabe. A gente não come, eu não gosto, mas a gente... Nossa, também não como rabinho de camarão, não, gente. Uma delícia, né? Ele é muito cremosão, né? Porque tem muito molho, mas a gema do ovo. Mas é isso que eu gosto. Parece que tem umas cinco gemas de ovos aqui, né? Parece que não é só a que você estoura. Bom, já que a Juliana falou que não precisa do camarão, eu vou comer o camarão dela. E aí, a costela? Maravilhosa! A vontade de levar esse osso pra Julieta, né? Ah, tadinha. Ela vai ficar correndo pela casa com osso. A costela tem 500 gramas. Mas tem até gordura, né? Parece que é muito. Mas ela tem um osso enorme e tem bastante gordura. Então, sinceramente, dependendo da peça... O osso sai fácil? Olha, o osso sai fácil. Sai, desmancha, ela tá soltando osso. Gente, o que vocês acham desse osso? Tá parecendo Fred Flintstone. Vocês acham que Julieta merece esse osso ou não? Ah, é metadinha. Você decide. Então, se você descontar o osso e a gordura, eu acho que talvez... Não dê pra duas pessoas, não. Não, não dá pra duas, não. Não venha na expectativa de dividir prato aqui. O meu, parece que rende mais. A Revan podia abrir um fast-food, né? Porque com certeza ia ser bom, porque... É a hamburgueria da Revan. É, a hamburgueria da Revan. X Revan. A gente vai continuar comendo nossos pratos daqui. Mas não sai daí, porque já tem a sobremesa, já. A gente não pode deixar de pedir a sobremesa. Eu sei que vocês gostam de ver sobremesa. Como é que a gente vai explicar isso pros nossos seguidores? Sendo bem direto, eu tenho uma notícia... A gente vai ter que contar a verdade, né? Uma péssima notícia pra vocês. Vocês estão sentados? Então, não vai ter mais sobremesa. Não vai ter. A cozinha fechou, não avisaram a gente. O garçom que tá atendendo a gente, ele é... Nossa, ele é maravilhoso. É, atendeu a gente muito bem, muita gente boa. Ele deu a gente muito bem, pediu um milhão de desculpas. Ele falou que realmente a cozinha fechou. É, porque eles fecham acho que às quatro e reabrem às dezessete, às dezenove. E a gente não pode ficar esperando que nossos bebês estão no colégio. A gente tem que buscar eles. A gente até já pediu a conta, a conta tá aqui. A gente vai falar pra vocês quanto que deu. Mas infelizmente, a gente vai ficar devendo pra vocês a sobremesa. A gente não gosta. O que é uma pena, porque o canole daqui parece que é bem gostoso, né? É, um canole de Nutella e uma torta de maçã que a gente tinha pedido. Então, no próximo vídeo, quando a gente gravar o Bancando Fino aqui a gente promete que vai ter sobremesa pra vocês verem. A conta deu R$178,00. R$178,00 certinho. É, mas aqui tem uma coisa diferente, que eles cobram 10% a parte da conta. E tem que pagar em dinheiro. Eu já vi muita gente que pergunta... Muita gente, gente. Eu achava que isso era meio óbvio, mas não é. As pessoas perguntando... Ué, mas eu sou obrigada a pagar 10%? A gente falou assim, obrigado você não é. Mas você trabalha de graça? Não, você é obrigado a pagar 10%, sim. A não ser que você tenha um atendimento... Igual aconteceu uma vez com a gente, né? Temerosa, assim. Que a mulher jogou um prato e um prato ficou na mesa. Acho que foi a única vez na vida que eu nunca paguei 10%, mas porque a gente realmente foi destratado. Porque você não pagar 10%, é como se o atendente não merecesse ganhar o salário dele. Porque o salário de qualquer atendente de restaurante é muito pequenininho. Eles ganham realmente ao serviço. É, com os 10%, então não faz isso. E é uma forma de você retribuir a qualidade do serviço da pessoa. Por exemplo, tem gente que pensa assim, Ah, eu não vou pagar não, porque eles já têm o salário dele. Gente, o salário é muito pequeno comparado, porque o que eles ganham mesmo... É o salário mínimo, é o piso. É, o que eles ganham mesmo é dos 10%. Então é por isso que eles, geralmente, capricham no atendimento. Então não faz isso de não pagar, porque se você fizer... Isso não existe. Isso é muita forma de educação. É, pensa que podem fazer a mesma coisa que você. Ah, teu trabalho é maneiro, mas eu não quero te pagar. Igual quando eu acho que a gente não tem que fazer público. Eu não, eu torço pro bem de cada um, porque cada um que assiste a gente, ele arruma um emprego maravilhoso, tem uma vida maravilhosa, muita prosperidade, pague suas contas em dia e ainda sobra pra fazer muitas coisas legais. A gente deu R$178 na nossa conta e a gente pediu dois refrigerantes, pedimos a entrada, que foi o pãozinho pra um só, né, que a gente dividiu, o camarão, a carbonara e a costela. Os pratos eram pratos mais caros, porém, a gente vai voltar aqui no Bancano Fino e eu acho que vai fazer muita diferença. Eu acho que vai ser bem mais em conta. Então não deixa de assistir quando sair o vídeo do Bancano Fino. Inclusive, a gente vai poder mostrar sobre isso pra vocês. Eu não gosto de deixar vídeo incompleto, pra mim tem que ter entrada, prato principal e sobremesa. Mas eu agradeço vocês que assistiram até aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.